Agora que gemem as pálidas nossas memórias Agora que canta o tempo chorando seus versos, o mundo enfim despertou Agora perdida e o silêncio feroz, que quer desatar esses nós Agora enxergamos direito e podemos nos ver por detrás do rancor Agora eu te digo de onde venho e dos caminhos que a paixão tomou Agora o destino é erro e nos encontramos neste furacão Agora eu te digo de onde venho e do que é feito o meu coração Vendona el aire, que te se acaba de lapiar mi amor Eu sou a Cali, onde te encontraste a ele Não me comparei, passei na terra e não pensei por ti E perdoa o homem, que eu não me pareço a ele Agora que salto os gatos buscando as sombras Mas usas as tristes canções Agora que tu te esquentão sem palavras Comparas, comparas com tanta pasão Agora podemos, miramos sem medo, reflexo e retrovisão Agora te enseño de onde venho e as heridas que me indicou o amor Agora não queres, vai vindo de sol a noite, relaxa, tranquilo entre nós Se queres te cuento por que te quero e se queres cuento por que não Você não sabe por onde andei Você não sabe por onde andei depois de tudo amor Eu sou a chave da porta onde encontraste alguém Não me comparei, não busque nela olhar que tem a ti E perdoável Que eu não seja igual a ela Então não fale Que alguém te toca como eu toquei Que se acabe E que tu partas sem saber E para sempre Que alguém te toca como eu toquei Que se acabe Eu sou a chave 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 Donde te encontraste a ele Não me comparei Não busque nela olhar que tem a ti E perdoável Eu sou a chave Eu sou a chave Eu sou a chave Eu sou a chave